Tem um carro da polícia Bem ali na frente E eles tão só, tipo, parado ali Olhando pra cá, eu tô com medo, gente Mano, eles tão Vindo pra cá Eita, eles tão ali ainda, ó Cês tão vendo, eles tão ali ainda Olha isso, mano, acho que eles tão me olhando ainda Véi, eles tão vindo aqui agora Do meu lado Música Fala, meus filhos, começando mais um vídeo aqui nesse canal Pra vocês, gente, eu tava no meu quarto Agora, e eu não aguentei, mano, fui obrigado A descer, e no meu quarto o ar-condicionado Tá quebrado, tá, tá quebrado E aqui embaixo na sala, terra-condicionado Gente, eu tô sobrevivendo só por causa Disso, e dá-lhe conta de luz Dá-lhe conta de luz, esse aí no final Do mês, ó, quem se ferra Sou eu, mas gente, enfim, como é que Cês tão, cês tão vendo, queria contar Uma coisa pra vocês, mano, olhei pro ar-condicionado agora E queria contar uma coisa pra vocês, cês sabiam Que a minha casa aqui na parte de baixo É controlada pela Alexa Cês querem ver, gente, ó Alexa, desligar ar-condicionado Quer ver? Ela desligou, viu? Alexa, ligar ar-condicionado Mano, isso é muito legal Que demais Agora, Alexa, desligar a luz da cozinha Ó Alexa, ligar a luz da cozinha Gente, é muito divertido Mas vamos deixar a Alexa de lado Porque se a gente ficar dando bola pra ela Cês sabem que ela surta, né? Essas Alexas são tudo loucas Gente, enfim, já vai deixando like nesse vídeo Se inscrever no canal E ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo Gente, bora se inscrever Bora compartilhar esse vídeo com os amigos Pra eu bater 500 mil aí, mano Ó, meta até final do ano É 500 mil inscritos Eu já cheguei a 300 mil, gente 300 mil inscritos Mano Vocês tem noção do que é 300 mil pessoas Se inscrevendo no teu canal? Porque assim, ainda não caiu a minha ficha Hoje eu acordei cheio de coisa na minha boca, gente Olha isso Cês tão vendo? Não Tá vermelho aqui Aqui também, gente Olha só Muita gente pergunta se isso aqui é maquiagem Gente, não é maquiagem Isso aqui, ó É um negócio que eu tenho chamado dermatite É crer umas casquinhas Olha isso Eu sou todo bichado mesmo Mas, gente Queria falar pra vocês Vou desabafar aqui pra vocês Mano, na escola Eu sofria, viu? Sofreu um bulezinho Por causa dessa dermatite Porque eu tinha aqui, ó No canto da boca E era muito grande Era tipo branco, sabe? E até então eu não sabia que era dermatite Eu não tinha consultado no médico Então, tipo Eu passava várias pomadas E nada adiantava, gente Até um dia que eu fui no médico E ele descobriu que era dermatite Eu comecei a tratar Comecei a passar a pomadinha certa E aí tratou, gente Pensa O ensino fundamental inteiro Tinha uma pereba aqui na boca Era tipo essa aqui, ó Só que era maior e branca E era bem aqui no canto Cês tão entendendo, gente? Então, quem tem pereba na casa Cara, vai no médico Vai que é dermatite Fica a dica pra vocês Não pula esse vídeo Porque eu tenho uma super dica Pra dar pra ti aí Que tá precisando de uma graninha extra Uma renda extra aí na tua vida E, mano, é um site super legal Que dá pra ganhar dinheiro Só jogando o joguinho Tipo, mano, no seu ar Ali, ó No seu lado Só vai sentar E vai jogar, mano É muito simples Então fica até o final Que eu vou explicar a vocês Passo a passo aí De como tá jogando E, cara Pra não perder essa oportunidade Gente, o site se chama For Rabbit Tem vários joguinhos Como eu já falei Mas o meu favorito É o joguinho do Aviator Que, mano É muito simples de jogar E eu vou ensinar vocês agora Como é que joga, mano Então vamos lá, gente Vou começar aqui Apostando 40 Vamos ver, vamos ver Ai, gente Mal comecei e já perdi Mas, ó Não vou desistir não, hein Vou apostar 150 dessa vez Vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Mano 256 reais De lucro Não, vou jogar de novo, gente Vou jogar de novo Ah 50 reais, gente Perdi Mas eu já tô no lucro Dessa vez eu botei 500, tá 500 reais Vamos ver Bora, 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 bora Mano O dinheiro só subindo Vamos, vamos, vamos Aí, tirei 890 reais Gente 890 reais Vocês estão entendendo? Gente, vou deixar aqui na tela pra vocês Os meus ganhos semanais, tá Ó 1146 reais Na semana Não sei se vai estar focando aí pra vocês Mas vou deixar aqui na tela Mano Muito simples E agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem estar sacando esse dinheiro O modo mais fácil de você sacar o seu dinheiro É pelo modo Pix Então você vem aqui No Pix E vou clicar em transferir Vai cair na hora, gente Vamos ver Ih Caiu Ó Deixa eu mostrar aqui o meu aprovante pra vocês Gente Vai passar aqui na tela também pra vocês É muito simples, gente Clicou no Pix Ele cai na hora Essa foi a minha dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado E clica no link fixado, tá No primeiro comentário Tá fixado lá o link Vocês clicando Vai direto pro jogo Então vem comigo ganhar um dinheirinho aí E gente É nóis Quero mostrar pra vocês uma coisa Mano Deixa eu ir ali Ó as roupas no varal Mostra a realidade mesmo Tô nem aí Vem Botaram um banco Pra ir pra piscina Não estou entendendo Quem que fez isso, gente Agora eu não consigo passar Que legal Olha o estado lastimável Que tá a minha piscina, gente Tá verde Cês tão entendendo Mano, olha isso Tem uma mosca aqui, mano Tem que limpar essa piscina Nossa, verão tá chegando Quer dizer, verão já chegou Chegou com tudo E a piscina verde E aí, alguém quer vir aqui limpar pra mim, gente? Mano, tem até Olha isso Tem até essas boiasinhas aqui, ó Que eu esqueci o nome Acho que é macarrão, que chama É macarrão, né Na minha época era macarrão Eu tenho probleminha Mas já que a piscina tá assim, ó Nesse estado Eu vou voltar É pro ar-condicionado Assim, gente Ó, ó Quem tá aqui Ó, quem tá aqui Meu Deus do céu Se você pular em mim Você vai apanhar Ó, ó, ó Enfim, só pra matar a saudade de vocês Gente, do nada Me deitei aqui no sofá Olha só como esse sofá é grande Nunca tinha reparado Uma preguiça, gente Uma preguiça De me levantar Eu tenho um monte de coisa pra fazer Eu tô deitado, véi Ai, ai Quem nunca, né Gente, deixa eu falar pra vocês Já tá noite E tá muito, muito calor Vocês tão vendo pela minha cara, né Que eu tô aqui, ó Todo suado E aí eu tive uma ideia, gente Eu acho que eu vou no parque Que tem aqui perto Caminhar Andar Tem uma praia bem na frente É a coisa mais linda Eu tô pensando em lá, gente Só que tem um problema Tá quase de madrugada Já há 11 horas E até eu chegar lá Eu acho que vai dar umas 11 e meia Meia noite, por aí E eu tenho um pouco de medo Mas, cara, sério Não dá Não dá de ficar em casa Tá muito calor, mano Muito calor Até troquei de roupa Porque aquela roupa que eu tava Eu acho que tava toda suada Toda melequenta Aí eu coloquei essa aqui, gente Cheirosinha Nossa, tá até que perfume Enfim Olha só como é que tá a minha cara, mano Eu acho que tá tendo vento lá Onde que eu tô indo agora Porque tem praia Nossa, como assim que tá tendo vento? Não faz sentido isso É verdade E antes que vocês iam falar Felipe, como que você tem coragem De ser de madrugada? Gente, lá é um lugar Que tem muita luz Tipo, muita É bem iluminado E tem tipo um parque gigante E cheio de pessoa Quer dizer Essa hora eu não sei se vai ter Porque é dia de semana Mas é bem iluminado Tem câmera de segurança Passa a polícia direta Então, tipo Ok Não tô preocupado com isso Inclusive, já chamei meu Uber Tá chegando E chegando lá Eu mostro pra vocês Como é que é Gente, acabei de chegar aqui Olha só que lugar legal, mano Olha isso Ali na frente tem uma pracinha E ali na frente é o mar, ó Quer dizer, ali é a praça Eita, que isso Ó o cachorro Eita, o cachorro Gente, do nada O cachorro, mano Que loucura Gente Ó, ó os donos procurando Ó, tem um trapiche ali Aqui tá o mar Ali tem uma pracinha Lá também tem mais um parque Mano, ó Tem gente passando com cachorro É muito legal Ih, cara Tem muita gente aqui E é bem iluminado, ó Viu? Tipo, eu não preciso ficar com medo E tem um cachorro aqui atrás Que susto, gente Caso que eu morri agora Mano, eu tô vindo aqui, ó Num lugar Que eu nem sei se pode vir Mas, tipo É um mini trapestezinho, ó Olha só a praia, gente Ali tem um caminhozinho Mano, aqui é muito fresquinho Aqui não tá calor Uhul Glória a Deus Gente, eu tô com vontade de pular Na água Será que eu faço isso? Essa água aqui Acho que é poluidente, gente Olha a cor Olha a cor da água Pronto, gente Já tô indo embora Já me refresquei Já tá Gente, é quase uma hora da manhã Tô aqui Moscando Enfim Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem um carro da polícia Bem ali na frente E eles tão só, tipo Parado ali Olhando pra cá E eu tô com medo, gente Não tô devendo nada Mas eu tô com medo Mano, eles tão Vindo pra cá Eita Velho Eles tão vindo aqui Agora Do meu lado Gente, eu tô traumatizada Até me sentei aqui Mano, vocês não tem noção O que aconteceu, gente A polícia parou E falou bem Exemplo O que que eu tô fazendo na rua? Falou bem grosso E aí Eu falei Nada, eu tô aqui Só lá pra cima e tal Mano, vocês acreditam Que eles fizeram Me ajoelhar Gente, eu tive que me ajoelhar Assim, ó E botar a mão na cabeça E aí ele ficou Perguntando Tem droga Tem droga Aí eu falei Não, moço Eu não tenho nada Pode revistar Mano, eles me revistaram Tipo, mano Véi Que loucura, véi Eu tô traumatizada até agora Gente, eu tô me tremendo Como se eu estivesse devendo alguma coisa Mas eu não tô devendo Gente, juro Eles passaram Gente, olha Eles vieram de lá Aqui é sem saída, gente Eles vieram de lá Mano Eles tão olhando ainda, ó Vocês tão vendo? Eles tão olhando ainda Olha isso, mano Acho que eles tão me olhando ainda Eu vou embora Gente, eu vou embora Mas enfim Não encontraram nada, né? Porque eu não tô devendo nada Enfim, depois desse susto Eu vou finalizar o vídeo por aqui E vou pra casa Já chamei meu Uber E já tá vindo, mano Sério Nunca aconteceu isso comigo, gente Nunca A polícia ia me parar A botar no chão Como se fosse, tipo, um bandido Véi Enfim, gente É isso É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau